Por gentileza, deixa o seu like, meu amor. Ô, minha vida, vai fazer o que esse like que você não vai usar em lugar nenhum, meu bem? Deixa aqui o like, por gentileza. Muito obrigada, audiência. Ajuda muito na divulgação do nosso programa. Ah, mas eu estou pelo celular, não consigo. Consegue sim, é só você fechar a janelinha do chat, deixar o seu like e depois você volta aqui para conversar com a gente. Tá tudo bem, não se preocupe, tá? Olha só, falando em Fluminense, né, falando em Flamengo, Fla-Flu, etc. A gente fala de esporte também, mas a gente fala num outro lugar. Quem é filha de ex-jogador do Flamengo que fez ensaio sensual? Ana Petkovic protagonizou o ensaio sensual no Vidigal, no Rio de Janeiro, e chamou atenção nas redes sociais. Ela está prestes a lançar um projeto voltado ao funk. A Ana nasceu em Madrid e cresceu no Rio. Ela é filha do ex-jogador de futebol, Derram Petkovic. Quem lembra do Pet, que ele postou aquele meme do Calma, ânimo, galera, tudo vai melhorar depois da Copa? E aí, o Brasil foi ladeira abaixo? Ele mesmo. Ela canta e compõe em português, inglês, espanhol e sérvio, além de tocar piano e guitarra. O primeiro álbum da carreira solo dela foi lançado em 2017, focado em música popular brasileira. Em entrevista a Ken, Ana disse que desde cedo, o Brasil a acolheu com paixão, que só quem viveu entende, e que cresceu vendo o seu pai sendo ovacionado nos estádios, e foi essa energia que fez ela se apaixonar pela cultura brasileira. Ela tem cerca de 24 mil seguidores no Instagram, e agora aposta no pop com o lançamento de Enfeitiçar. Ela diz que agora está mostrando esse lado mais sexy, poderoso e ousado. Ela parece alguém... Parece aquela... Ai, meu Deus. Gente, ela parece uma atriz, que eu não vou lembrar quem é. Mas enfim, tem outras fotos dela, Paulinha? Bonita, né, Leão? Bonita, bonita, gostosa não, né? Ah, olha ela aí. Olha que bonito, se apropriando da cultura. Tem mais, Paulinha? É, aí parece um pouco que Emanuele era hoje, mas não é. Por causa do cabelo, né, Leão? É. Ah, é essa parte de ouvinte, gente. É. Como vocês não lembram? Ela é meio bicudinha. Agora eu estou curiosa para ouvir a música. Meio o quê, Leão? Bicudinha? Bicudinha, né, tem um lado assim, caro lindo. Falaram que ela parece a Vanessa Lopes. A Vanessa Lopes, ex-BBB. Ah, lembra sim, lembra não. É verdade. Agora todo mundo deve estar muito interessado nos vários idiomas que ela canta, né? Aquela foto ali, pessoal. Leão, Leão. Eu estou curiosa. Tem um vídeo, Lele, da música dela? Eu queria um vídeo. Fiquei muito curiosa. Que nem o vídeo do... Vocês foram escutar a música lá do filho do Mário Gomes? Ah, que pena, senão vão derrubar a gente. Mas, olha, escutem o dela e depois escutem o filho do Mário Gomes. A gente tinha que fazer um espaço aqui, Leão. Chamado... Como é que eu vou... Como é que a gente pode pensar num espaço para falar de Nepple Babies? Nepple Babies também amam? O que você acha? É, é uma coisa assim. Nepple Babies também trabalham. Nepple Babies também sofrem. Perfeito. E aí a gente vai dar um espaço para eles. Falando em Nepple Babies... Nepple Babies também choram. Perfeito. Perfeito. Dos mesmos criadores de... Alô, Ministério do Trabalho. Begode de rasga chana. Vem aí. Nepple Babies também choram. Mais uma criação do Splash Show. Falando em Nepple Babies, eu queria fazer uma fofoca com você e com toda a nossa audiência. Você assistiu o teaser novo de...